... 9mm beeech mais é thriller pula a mano e make face go vibe like a killer quem tá pro Jimmy fight killer 9mm beeech mais é thriller pula a mano e make face go vibe like a killer quem tá pro Jimmy fight killer oh, hey, yo Tô sangrando ouro Encontra teu tesouro Tem que vim aqui pegar Fechado com o bife, o bitch vem sempre igual foco Vem pagar de lock, a glock logo mete o loco Entendi o telefone de noite que vai ser eu Conheço meu nome, cê sabe que eu posso ser seu Sabe de uma coisa, na verdade eu cansei Tira meu nome do fone que eu tiro do meu Tamo aviado igual ponta de bala Nunca precisamos bala Uma pegada que é sempre meia-malançando Hit até de hit até ganhar a mega-sena Que se for descendo, nós fazemos uma nova 9mm What? Hey, bitch Nós é thriller Pula uma anáima que eu fiz, go buy like a killer Quer entrar pro Jimmy e faz fila 9mm What? Hey, bitch Nós é thriller Pula uma anáima que eu fiz, go buy like a killer Quer entrar pro Jimmy e faz fila Entendeu na telha de comprar um novo test Eu até podia, mas pra quem jogar na cara Os caras se arrepende de não ter feito feat Eu só me arrependo de não te dar porrada Dia após dia, nota sempre de virada Diz um outro cara que tá sempre inovando Via vida em outro plano, faz outro futuro Encara na ponta do cano que não vai abrir o furo Olha as mina, tô dopando bala, 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 bala sua Agora que nunca vai ter bala, 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 bala Sua mina tá na minha bala, 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 bala Mas enquanto a banca da minha aquece Tu tá puto porque não me esquece O meu fã da super faz o S Para a rex tu tem que ter bala, 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 bala Eu me chamo no chute, sempre tô com swatch Eu tô no meu quarto, já baixando esse chute Sempre debochado porque eu sempre toco post Eu sempre toco post Eu sempre tomo shakes de bolsa porque me deixa mais foda Ela tá me dando enquanto eu tô fazendo meeting Se ela tá me dando foi de pôr que não tô reading Eu não soube a bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nãe miligramas neacces à boycott van sheriff Quem solely tá pro jean miami Nãe miligramas neacces à boycott... Neacurs à boycott de fim Nemijoás neacces à boycott... Nãe miligramas neacces à boycott... Neacurs à boycott de fim Legenda por Sônia Ruberti